Eu fico com o tanker Então foi o leco que eu pô Dale Vou continuar com o mago então Só que tá sem dinheiro o tank então Eu comprei um monte de equipamento pra ele Já vem buffado então É, já vem buffado Paralhe Ah se quiser Se quiser Entre aspas buffado Não, tá buffado cara Os equipamentozinhos Não faz mal Tem uma armadura ali que ela te dá A chance de ter ataque Não, não, escuta essa Tu tem chance de tá maldiçoado Tu dá menos um dos ataques Mas ó Os dois ataques que tu tomar Inicial tu não toma dano Ah É, e ele é pra tankar porrada né Pois é Eu não sei que coisa que tá querendo aí Faz sentido Faz sentido Mas é só no início tá, porque depois eles dão o dono normal Aham Oxi Ah porra jacaré Não Vou usar essa carta aqui Pra dar escudo Acho que vai ser o segundo ataque Esse aqui é o primeiro Só pra eu me mover pra cima deles Ah tem um mago Vou me mover com quatro Isso aqui Quando Deixa eu ver se aqui Nas próximas duas fontes de ataque Vecidas o ataque Ah Vou dar dois ataques seguidos nele Eu vou pros gordão aqui da direita Daí o rato vai ter que te ajudar Uhum Eu vou bem no meio Eu vou bem no meio deles aí Tu tá com um Tu tá escolhendo um No meio deles Aham Tá Ô Leco Eu deixei uma carta pra ti estocada tá Estocada? É Tem uma carta estocada Ele ataca o da frente e o de trás Se tiver em sequências bicho As duas portas vão abrir do lado As duas portas vão abrir do lado Ah vai atacar três de uma vez só Não Não peguei essa carta Mas na próxima Eu tenho um personagem que tem que abrir porta Então quando eles abrirem a porta Deixa pra mim Ele só precisa abrir uma porta Acho que é o Pedra Ué Ah Eu vi que dá pra fazer isso Mandei de ideia Tu usou O mover com salto ali embaixo Aham Tu podia dar quatro passos Tu ia acertar quatro passos ao mesmo tempo Ah legal, legal Caralho forte É Dois pra tu finalizar joias Forte hein Agora daqui Agora daqui Pode decidir não tomar o dano se quiser Pode decidir não tomar o dano se quiser Mas isso gasta uma hora eu não vou conseguir mais já? Não, não gasta Quer dizer, ele gasta só nesse mapa né Quando tu voltar pra cidade E ir pra uma nova vez Mais uma vez, daí ele volta Sim Tu não perde pra sempre o item Eu também pensei que perdia, mas não perde Deixa eu ver Deixa eu ver ó, esse aqui ó Ataco embaixo, depois ataco em cima Isso aí Beleza Cara, o que eu vou fazer? Eu vou mover aqui pro lado Pegar a moedinha E dar mais Do atacar os dois Essa é a ideia Ó, primeira carta eu vou mover Pra moedinha Depois eu vou atacar os dois ó O porquê que ele foi pra perto da porta Vim lê-lo Moedinha Consegue fazer estocada? Aí Aí é o ataque 3, tá certo? Aí ó Ah não, pegou outro Atacou errado Ah, era o outro que eu tinha que ter clicado A parada que eu tinha falado Tem que ver qual que é o lado Aham Loucura isso aí Aparentemente Se atrapalhou duas vezes Quem disse que não me atrapalhou então? Ah, mas eu matei alguém Eu ataquei alguém né? No caso eu vou me mover pra cá né? Justo Pelo movimento Ataque um Passou a mão no pau do bicho Pois é Vou me curar por ter atacado E ainda vou te dar 4 de movimento aí Mas quando tu já se movimentou tu não vai se movimentar mais Eu acho Talvez na próxima Não dá? Não sei Ah, dá sim, quer que eu vá pra porta? Não, eu vou pra porta né? Ah tá O que que eu faço com a gente? Vai lá no Ourinho Leco Tô indo Isso Mas ainda tem um cara aqui pô Depois eu volto Depois eu volto Depois eu volto Meu Deus Depois eu volto Pode-se Sumi Ah, boa Ele vai vim pra cima de mim daí Acho que eu sou trouxa de levar uma lapada toda Ai Aonde dando? Tá de boa Peguei moedinha Esqueci do bicho Tu tinha o poção de ficar invisível? Eu tenho uma capa Ah, capa Sim, sim, sim Uh, cara Ah porra mané Quanto bicho ali dentro É verdade Eles já vão vim? Eles já vão atacar daí Não, eles já atacaram na verdade lá ó É na próxima? Na próxima Será que vai pra cima? Vai quente? Será? Já tu faz Complicado Vou tá sozinho né? É Eu vou ter que matar um esqueleto Nossa, olha lá lá Tem mais um esqueleto aqui, é verdade? Tem uns espírito lá atrás Ah, dois de HP? Dois de HP? É Mas o ataque deve ser do canhão Eles tem uma armadurazinha lá É um buff? Tá de sacanagem Cara vai Fica Eu saí da porta Qual é a tua decisão? Pegar o dinheiro Ou o WhatsApp? Que? Vai ter que esperar o bicho ir pra cima dele Não é? É Pra tu matar o bicho que tá seguindo Tu atrás de No No trollzinho Eu vou Dar um ataque de 3 Com alcance Que é Hum Eu vou ter que sair daqui dentro E o golpe varidor Eu vou mover e empurrar ele Porque eu tô Tem 4 casas Eu vou empurrar ele Pode pegar em 4 casas Mas vou perder a carta depois Vou fazer um descanso curto É isso que eu vou fazer E se tu vai atacar com o rato grandão Eu vou dar 1 de dano nele Tá eu vou dar de 3 ai De 3? Uhum Nossa que 2 de dano God Agora eu me curo A passiva dele é muito boa E agora eu fujo E me curo Dá uns gritinho God Pode usar a minha estrela ai Eu não O meu Pedregulho só usa pedra Ué eu consigo Só usa planta Só tu consegue Dá Leco A gente precisa de tu ali Naquela salinha ali ó É Urgente Vou andar até ele Na frente do bicho verde Usar o O mover aqui ó Empurrar Não sei 1 2 3 4 Eu não sei se eu empurrar ele Ele vai pra trás né Não sei Não sei cara E se precisar eu uso o O Vou empurrar ele e dar um No 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 ataque de 2 Para dessa ai meu irmão Eu vou tentar dar um ataque de 2 no Deixa eu ver Tá atacando o esqueleto né? É acho que sim Então tá bom Então 6-2 mata o esqueleto E eu ataco Os fantasma que ta vindo Daí eu vou me mover até na frente do fantasma verde Eu vou empurrar ele Quanto é que vocês vão tá? Eu posso até 26 ou 80 eu posso escolher Eu acho que eu empurrei ele para armadilha cara Tem armadilha atrás dele? Mas ele tá voando Ele voa É É Não sei se pega Deve pegar né cara Pô sacanagem Curajoso Só tá aqui de cima Léo Tem que desarmar Ah sim sim Mas ele vai atacar o esqueleto com esse Mas ele vai atacar o esqueleto com esse Daí a gente foca no esqueleto Tá bom Vou desarmar ele Tem que ver que a gente tá aqui Vai Ah É o esqueleto Zero de dano Que ele é Ele é Tem 2 de De defesa né? É mas pelo menos ele não vai atacar a gente ó Aham Tá tranquilo Pô Só dizer que eu consigo matar um desses fantasmas Mata o rato Mata Mata ali Eles tem um de defesa Confirme Mata o esqueleto Mata o esqueleto Ele dá 2 de ataque Forte Eu podia matar o fantasma Aí ó Não mata nem o esqueleto que mata o fantasma Aí ó Porra cara Meu Deus do céu Foi tu que voou o ataque Tu tá querendo falar Mata o esqueleto Tu que errou o ataque aqui pra mim agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ora 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 Ah mano Vai lá Leco Eu confio no Leco Vai lá Olha ali ó Vai lá Leco É tu Ataque e depois se cura O salto O salto o retalhador ali vai Não tem que me curar O salto o retalhador eu só ia pegar um só Atacar o esqueleto? Ah não vai se digir vocês eu acho É não Não vai pode matar não vai Não vai não vai Vai sim Aí não vai Aí pode atacar Caralho esqueleto Que que tem esqueleto cara? Aí ó aí ó É Wesley a zica aí ó Caralho esqueleto tudo velho Ai caralho Pera que ataca o cachorro aí Tá na merda Ele tem um de defesa Mas aqui acabou Aqui acabou Aham Dá ali meu irmão Não Eu vou ser obrigado a pegar a moeda Mas eu vou falar o porquê É o único lugar que tu tem que ir né É o único lugar que eu tenho mas Aqui ó Caralho Mas não vai dar dano Porque é um de dano Ah Mas dá pra confundir né Opa opa Aqui ó arco Vai ignorar a armadura Mais um de ataque Ó lá Caralho velho muito broken Um morreu Dois Matou dois Que arco? Que arco que é esse? É um arco De equipamento Lá na loja do Com Ah tá Ele ignorava a armadura Ah era esse que tinha Não era o ratinho Faz uma coisinha aí Mas eu não sei o que é Matei Ué Não precisava É sério É isso? Olá Toma Não sei o que é armadura Ah, não tinha. Toma no peito. Um de dano. Mas ele ataca duas vezes. Não atacou. Mata, porra. Pega levei outro. Ele é só um mago, cara. Ele é só um espírito. Acho que vai. Ah. É três de dano, né? Eu consigo, mas não sei se eu vou acertar, né? Eu tenho um ataque de três, que é alcance três. Eu também tenho. Ah, vamos tentar, né? Vai que um falha, daí o outro tenta. Filha da puta, velho. Ah, não, cara. Tem minha chance. Mete, mete, mete. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Dá-lhe! Não! Tomou menos um, como eu falei. Essa roupa fica dando menos um. Tá todo mundo metendo o pé. Ah, esse bicho não morre, cara. Vai se ferrar. Ai. Ele não ataca, ele amaldiçoou. Amaldiçoou todo mundo. Mata ele, mata ele. Eu não consigo, não peguei ataque pra matar ele. Ah, então sai daí. Tu vai morrer, seu diabo. Se tu não morrer, fodeu. É agora. É agora. Ah não. Agora. Ah não. Foi, foi, foi. Morreu, porra. Toma, seu lixo. Vamos ver como é que tá ali dentro. Eita, travou meu PC. Alô? Tá porra, tá porra. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó o baú ali. Não vou chegar lá no baú. Eu vou vir pra cá e vou dar um ataque de três. Tem mais dois fantasma na esquerda de novo. Olha quanta moedinha no chão, hein? Uhum. Coisa boa, né? Pois é. Caralho, tu vai atacar tudo isso? Ele vai usar o saquear depois. Forte. Vai pra lá. Porra que empurra. Ele vai andar morrendo aí. Tinha mais HP. Quê? Morri? Como tu morreu? Acabou as cartas? Alô? Alô? Morri? Tinha mais duas cartas ou essa? Tinha. Ah, mano. Palhaçadinha. Vai tomar no cu. Ai, ai. O agrinho aqui ficou feliz, tá? Filho da mãe, cara. Ah, já volto aí. Ah, é usar um... Ah, já can... Ah, tá. Verdade. Eu usei a armadura. Isso já é um item, né? Uhum. É, então... Não consegue usar a botinha, hein? Olha aí a botinha lá. É, daí eu vou usar a botinha. É que entre ganhar e só não fazer a missão, eu preferir vou ganhar, né? Nem empurra, não... Ah, não. É, eu não vou empurrar, senão eu não consigo atacar. É, não. Nem empurra, não. Vou desarmar ele. Tá vendo isso? Uhum. Ah, tá. Acho que só tem mais a próxima rodada. Torno do rato gigante. Essa música do Harry Potter que tá tocando. Ale! Três de dano, bicho dá. Bom, hein? Bote pra caralho o ratão. Opa, nua. Opa, ele liberou roupinha nova, é? Uma armadura? É. Tipo, quando eu pego um baú de tesouro, não vem o tesouro pra mim. Libera o item na loja, entendi. Ah, entendi. Por isso que não faz... Não muda nada quem vai pegar esse... Receba! Machuca! Receba esse dano. Tancou, velho. Ratinho forte. E no próximo turno, um ratinho. Ai, não, 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 não. Caralho! Tancou de novo. Próximo turno, se ninguém atacar o ratinho, ele mata um, tá? Ó, a última rodada é minha. Só tenho quatro cartas. Vai atacar em quanto? Dois. Em dez, né? Dois. Dez. Dez, isso. Mata, 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 mata. Mata. Boa! O ratão vai trabalhar nessa. Empurra ele pra perto de mim aqui. Ah, foi mal. Ué, como é que eu vou atacar ele assim? Não, é pra ele não atacar ninguém? Pra ele andar? Mas ele... Eu não vou chegar nele pra atacar, mas ele vai chegar em mim pra atacar. Ah, tá, entendi. Caralho. É, ele não atacou ninguém, é verdade. Caralho, esse rato é muito bom, ué. Deixa ele fazer a limpa. O rato deu dois cheios. Ah, maluco. Dale, cara. Agora o rato vai matar na próxima rodada. Ih, o rato vai matar. Aí, ó. Agora é só parar em cima do dinheirinho. Hum, entendi. Sacou? Escolhe seu dinheirinho. Ele tá atordoado. Caralho, que conversinha. É, filho. Sem dinheiro. Ah, tu vai sair aqui, ó. Não, ele tá atordoado, ele não faz nada. Parar em cima de um dinheirinho aí. Não, o pai tá chato. Ah, eu sou bruto. Só eu fiz a missão? Não. Sim, tá lá, ó. O ratinho e o pedregulho. Então foi. Hum. Tinha que matar cinco, tu matou quatro. Tinha que matar cinco, tu matou quatro.